Aqui na Paraíba, várias pessoas me falaram sobre o assunto e recentemente, agora de 3, 4 meses pra cá, virou meme em algumas redes sociais, alguém falando sobre o pastel de açúcar, de carne com açúcar, isso virou notícia nacional. Inclusive a Paraibana Juliette falou sobre isso, aliás, numa entrevista, e virou um meme, porque é uma comida salgada que você coloca açúcar. E aí eu fui pesquisar sobre o assunto, lá em Campina Grande, por exemplo, vende pastel com açúcar e não vende do Rio Grande do Norte. Uns amigos meus que são de Campina, que estão no Rio Grande do Norte, quando vão a Campina Grande do São João, eles levam pra casa pastel de açúcar. E alguém me deu essa ideia de transformar patrimônio do estado da Paraíba o pastel de carne com açúcar. Eu perguntei aos deputados o que eles achavam sobre o tema, que é um tema, tanto quanto, desconectado, digamos assim, com as nossas discussões aqui na casa. Mas foi de comum acordo que nós entrássemos com esse projeto, eu entrei, acredito que será aprovado e sancionado aqui na casa. Em discussão, projeto. Quebrada pela Cida. Como ele bem disse, perguntou aos deputados, porque se fossem as deputadas, a história era outra, viu, Tová? Primeiro que açúcar faz mal à saúde. Segundo que a Paraíba tem tanta comida tradicional pra gente botar aí, de quilombolas, de indígenas, das nossas tradições. Vou me abster. Em votação, projeto. Obrigado. Obrigado.